Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Celso, eu sou jornalista e sommelier de cervejas. Estou aqui para apresentar para vocês essa viagem pelo mundo das cervejas do Clube do Malte. Hoje a gente vai falar sobre o Wooden Barrel Aged. Alguns dos estilos foram criados ao longo do tempo mais para concursos efetivamente do que são de domínio popular, vamos chamar assim. Mas são estilos muito importantes. Wooden Barrel Aged quer dizer qualquer cerveja maturada em barril de madeira ou em contato com madeira, acaba caindo nessa categoria. Ela pode ser de diversos estilos. Pode ser de repente uma IPA com madeira, pode ser uma cerveja leve com madeira, pode ser de repente uma cerveja encorpada, forte, escura, pesada, como uma Imperial Stout em madeira. Tudo isso acaba vindo para esse estilo, que é um estilo que unifica essas categorias para a gente poder julgar melhor nos concursos. Mas também a gente deve entender que há uma complexidade técnica nisso aqui. Por exemplo, não só a madeira marca a cerveja, mas de repente se houve uma bebida previamente contida naquele barril, ela vai trazer sabores e aromas também para a cerveja. Então, um carvalho francês que envelheceu o uísque pode trazer tanto notas de uísque quanto notas da madeira para a cerveja. Esses são os exemplares mais complexos. Algumas das cervejas mais famosas e uma das mais desejadas do mundo também pertencem a esse Wooden Barrel Aged. Vamos provar aqui uma cerveja de Curitiba da Wayvia, que é a Amburana Lager, feita com madeira brasileira. Ou seja, a Amburana, madeira tipicamente nacional, muito utilizada para cachaça, mas que vai muito bem com a nossa cerveja também. Vamos provar? Como a gente falou, essa é uma categoria que junta vários estilos base diferentes. Ela pode ser uma potente Russian Imperial Stout ou ela pode ser uma Lager suave. De repente, pode funcionar. Aqui a gente vai ter uma Lager, uma Lager bem encorpada, baseada na ideia de uma receita de Bock, há muito tempo atrás. Foi uma das primeiras cervejas utilizadas no crescimento da Wayvia. Como vocês podem ver, uma cerveja bastante escura, um avermelhado, um cobre muito bonito, boa formação de espuma. E aromas bem íntidos de madeira em conjunto com maltos tostados, caramelados e toques. A madeira Amburana é muito característica. Ela traz algumas notas quase que de codimento, alguma coisa quase como canela, que é bem interessante de se provar. Na boca, fica evidente esse corpo maior, esse teor alcoólico mais enfatizado. A gente vai ter aqui um teor alcoólico alto, gerando aquecimento. E o sabor da madeira, que na boca também traz um pouco de amargor, um pouco de tanino, como se fosse um bom vinho. Uma cerveja que pode até trazer aí alguma coisa de coco queimado, em função da madeira tostada. Cervejas muito complexas que você vai encontrar nesse estilo. Espero que você prove para identificar qual você gosta mais. Mas Wooden Battle Wager é sempre um estilo muito complexo. Se prepare para ótimas cervejas. Até mais, boas cervejas para todo mundo.